Olá criadores e criadoras, nesse vídeo de hoje estarei mostrando a vocês a confecção desse vestido estarei mostrando passo a passo, desde o corte à confecção e peço a colaboração de vocês, entenda que eu não tenho curso de corte e costura se vocês quiserem eu posso estar gravando um dia a vocês, contando como eu cheguei até aqui entendeu? a minha carreira de costura e peço a colaboração de vocês na divulgação, nos likes, se inscrevam no meu canal, ative o sininho para receber notificação me sigam no Instagram e me sigam no Facebook, peço a ajuda de vocês esse tecido aqui eu estou utilizando um crepe com elasticidade, ele tem um pouco de elasticidade um tecido muito bom, barato também, não caro, viu pessoal? e eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, viu? solta a vinheta! então pessoal, dobrando, orelha com orelha, o tecido, estão vendo? ele é um crepe, ele tem um pouquinho de elastano, um pouquinho de elasticidade é uma estapa bem bonita estarei iniciando a peça agora com o comprimento comprimento, aqui está 107 vem aqui, acrescento mais 2 centímetros por causa da barra, aí eu coloco 109 e aqui vamos o comprimento da blusa o comprimento do ombro do comprimento do ombro até o umbigo da cliente é 44 aí eu marco aqui marco aqui agora vamos a cintura a cintura é 97 marco os 97 dobra a fita em 4 vezes passa a marcação mas lembrando como ele é um vestido de traspasso eu acrescento mais eu vou acrescentar mais 5 centímetros então vou acrescentar mais 5 centímetros além do mais aqui e aqui vai ficar nesse tamanho está vendo? depois que eu acrescento 5 centímetros torno a marcar aí agora marco do ombro marco do ombro até a cintura chegando aqui eu vou fazer a medida do busto o busto é 110 a medida do busto marco aqui está vendo? faço a mesma coisa só que o busto eu vou acrescentar mais eu vou acrescentar mais 7 centímetros aqui no caso 117 aí eu venho ligando aqui liguei agora vamos para a cava a medida da cava aqui primeiro eu vou marcar logo o ombro que é 29 centímetros dobra a fita em 4 vezes dividido para 4 que vai ficar 7 e um pouquinho aí eu marco aqui a cava a cava é 58 divido a fita ao meio isso aqui passou um pouquinho vou chegar aqui vou fazer uma risca e venho marcando chegando aqui eu faço isso acrescento aqui nessa risca aqui acrescento 2 centímetros e meio praticamente praticamente não 2 centímetros e meio terminando aqui terminando aqui agora eu venho fazendo a parte do transpasse que vai pegar daqui do ombro aqui tá vendo no caso eu deito a fita na diagonal e venho marcando deu 48 centímetros agora vamos para a parte da saia aqui tá vendo tá desenhada já a parte da blusa como eu falei é uma peça inteira é uma peça inteira sem recolche na cintura aqui eu fiz essa risca no meio pra vocês verem o como é como é meu passo a passo em questão de costurar sem molde é sob medida do meu jeito de costurar sob medida então aqui né aí vem o comprimento como eu disse é 107 só que eu acrescentei só que eu acrescentei mais mais 2 centímetros por causa da barra eu venho aqui o 109 que deu e faço o risco agora vamos pra da cintura até a linhagem do quadril dela 27 centímetros por 27 porque é uma saia bem uma saia bem soltinha uma saia vazia o quadril dela é o quadril dela é 106 de largura deu aqui tão vendo vou fazer a mesma coisa que eu fiz no busto acrescentar mais 7 centímetros então vamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deu 112 então eu chego aqui marco mas eu vou deixar sempre a margem de costura eu coloco no caso mais 2 centímetros aqui eu sempre gosto de fazer maior um pouco porque a cliente vem, experimenta e fica ideal no corpo dela e eu lembrando que eu não gosto de deixar excesso de tecido eu detesto deixar excesso de tecido mas eu tô aprendendo nunca gostei mas eu tô aprendendo aí daqui eu venho ligando até a medida do joelho a circunferência do joelho que ela pediu foi de 87 centímetros 87 centímetros só que tão vendo tão muito pequeno eu vou fazer maior que aí ela chega e eu diminuo a boca então eu tô deixando aqui de medida pra aqui ó tô acrescentando 40 centímetros a mais tô acrescentando 40 centímetros risco faço a risca pronto e tá aqui tá a parte do transpasse a parte da frente pessoal lembrando que no ombro na foto aí no começo do vídeo é tem a argolinha tem uma dobra aqui do ombro tá vendo o ombro aqui que deu 7 centímetros eu vou dobrar passar no overlock dobrar bater a bainha fininha aqui e passar na verdade é uma argola aqui só que a cliente não achou a argola aí ela mandou fazer o viés entendeu tipo uma tirinha de viés e colocar aqui pra dar a franzida pra ter esse esse efeito entendeu lembrando a vocês viu pois é pessoal daí vamos cortar isso é pessoal tá aqui a peça tá vendo ela não pediu muito decotado não queria muito decotado que ela já é uma senhora e tá aqui já e vamos para a parte de trás pois é pessoal utilizando a parte da frente que eu cortei eu vou fazer o seguinte é eu vou riscar no caso né tô tirando tô tirando daqui ó 7 7 centímetros entendeu porque eu fiz a parte da frente bem grande acrescentei 7 centímetros aqui dos lados entendeu pra na hora do transpasse pelo menos ele ficar até pelo menos ele ficar até menos que a metade do ficar um passando do outro sabe pra na hora que a cliente for andar não não aparecer ele não ficar mostrando é então então aqui ó tá vendo tirei 7 centímetros daqui da parte aqui ó da saia daí eu vou riscar a parte de trás do vestido que eu também tava com a dúvida porque como ele é assim ele é dobrado aqui e passa a argola por dentro da dobra aqui ó e como eu falei que eu vou fazer o fitilho pra colocar aqui pra na hora franzir aqui em cima então eu acho que eu vou fazer as costas dele reto entendeu vou fazer assim e vou puxar um pouquinho pra cá aí eu vou passar o viés na ponta e passar o viés aqui pra na hora subir e passar por dentro do fitilho por dentro da do buraquinho aqui ó ok então vamos lá vamos marcar vamos por aqui vou riscando aqui aí eu vou riscando a cava aqui já riscado ignora essa risca aqui que foi um erro meu aqui já riscado eu já faço isso ó tá vendo dou uma pequena curvadinha no caso eu descartei se quiser fazer a parte inteira também pode fazer mas aí no caso eu descartei quantos centímetros aqui deixa eu ver aqui aqui na ponta eu descartei oito centímetros e meio daqui em diante da risca assim ó da curvinha que eu dei eu gastei onze centímetros que ele vem daqui e vem descendo assim entendeu aqui já foi onze e meio tão vendo só que lembrando que sempre tem que deixar um pedacinho aqui né de pano se o caso for fazer inteiro você sobe aqui mais dois centímetros é dois três centímetros no caso né três centímetros no caso dá um cortezinho aqui tira um centímetro aqui da ponta aqui assim ó faz isso daqui corta isso daqui pra ficar assim do ombro pra na hora que descer a parte aqui encaixar não ficar aquela coisa repuxada pra trás e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música Pois é pessoal, decidi fazer esse recorte aqui na parte da frente Ele recorte princesa Para dar um charme a mais e para também ter um pouquinho de assento no busto Aí eu vou dar início de costurar Estou costurando nessa máquina aqui Porque o parafuso do pé da outra eu estou utilizando na industrial Para passar a peça de viés Aí eu vou dar início a peça Música 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 Pois é pessoal, aqui é a parte de trás do vestido Vou passar o viés aqui nos ombros Só no ombro, entendeu? E partir para a costura Que assim que eu terminar aqui Aqui eu já vou juntar as laterais E passar o viés por inteiro, entendeu? Para fazer como se fosse o detalhe da argola Então vamos Vamos aqui Eudora Para encaixar aqui, ó Eu deixei esse pedaço aqui para testar Aí eu vou sempre Pegurando Que depois de prontada ficou assim Ficou bem bonitinho Bem costuradinho, tá vendo? Tanto a parte de trás como a da frente É uma peça de viés de duas dobras Então vamos lá para a parte da costura agora Pois é pessoal Tando aqui no overlock Eu vou passar as costuras laterais Fechar o vestido na lateral Música 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 Estarei começando pela parte daqui da frente Começando daqui Ó Encaixando a pontinha Música 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 Pois é pessoal Parando aqui No final aqui Na parte de trás Eu vou fazer o seguinte Vou costurar Essa parte Essa parte restante aqui, ó Costurar Para fazer o restante da alça Pronto Pronto E aqui estando feita já uma parte Agora eu vou para o outro lado Até agora Vamos fazer o outro lado A parte de trás A parte da frente Agora vamos dar início no viés aqui também Até aqui Vamos costurar os 44 centímetros de viés aqui Na parte do transpasse aqui Para ficar um acabamento bem bonitinho aqui Na parte da frente aqui Pois é pessoal Vamos gravar agora a parte do viés da Vamos fazer a parte do Da parte da frente A aplicação do viés Vamos fazer a parte do viés da Vamos fazer a parte do viés da parte do viés da Eu vou passar aqui em cima Porque eu acho que vai ficar melhor a costura Quando eu fizer isso Estão vendo? Quando eu fizer isso Aí na hora eu vou rebater Vou passar o viés aqui Vou rebater a costura E para colocar o fitilho aqui dentro Para transir No ombro Utilizando essa parte aqui Está vendo a parte de trás Que vai passar por aqui por dentro Até chegar o ombro Até chegar aqui no outro lado Aqui Até chegar aqui no outro lado Porque aí eu vou dar Vou dar um pontinho aqui Que aí vai ficar desse jeito Na parte de trás E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, a parte dos ombros. Vamos passar uma costura reta aqui, ó. Daqui até aqui. Acerta o viés. Vou bater uma costurinha aqui, ó. Aqui, dá um pontinho bem pequenininho aqui, ó. Vamos supor que seja a um centímetro de distância aqui, ó. Pronto. Fazer com isso. Regulando aqui, ó. E vai ficar assim. Vou repetir o mesmo processo no outro lado. Pessoal, eu cortei duas tiras na largura do tecido total, no comprimento de 10 centímetros, pra fazer a parte da amarração. Que pega um na parte do lado direito, outro na parte do lado esquerdo, pra dar o nó pro vestido. Porque o vestido é sem zíper, sem botão, sem nada. Ele é só o vestido de transpasse. E aí, então vamos pra máquina agora. Vou dobrar a tira no meio, começando costurando, fechar a tira, pra depois virar. Pois é, pessoal. Tá aqui, cortei três peças, três viés, usando a largura do tecido, porque ele tem elasticidade. Dá pra utilizar a elasticidade que tem. Eu cortei três desse, na largura de 3 centímetros, que eu vou pregar na peça. E como eu vou pregar na peça, eu costumo fazer isso, ó. Eu venho nessa ponta, pra na hora eu puxar. Então vamos pra costura agora, pra costura do vestido. Pois é, pessoal. Logo depois de ter passado a tira, agora eu vou pregar aqui na parte do transpasse do vestido. Repetir o mesmo processo do lado direito. Daqui eu já aproveito e já bato a barra. Tá vendo? Agora vamos pra overlock. Relocando a parte da frente, pra bater a barra. Agora vamos dobrar aqui, ó. E bater uma barra aqui, por cima do overlock. Bater a barrinha. Vamos pra bainha, pra parte de baixo, pra barra. Vou bater uma barra dessa grossura aqui, ó. Dessa largura mais ou menos, ó. Agora, dobro duas vezes. Vamos iniciar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pois é pessoal, logo depois de ter batido a barra É só passar o ferro E tá pronta a peça E digo